comida favorita chocolate boa noite cruela você gostava do artista guilherme de pádua interrogação você gostava do grande artista guilherme de pádua sinto muito mas não sinto nada é porque não conhece agora esse jacinto é muito pequeno 4 e meio baixo quarto uma dobradinha parabéns aos vencedores muita boa sorte no próximo jogo player 18 se você não foi pagado tem que sair entrar de novo na aplicação logo logo como é o playstation cruela guilherme de pádua foi um grande artista que morreu e fala 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 sério não conheço a ele aqui também comemos carne carne de porco de vaca de homem de o que você acha dos femboys não conheço não conheço não conheço nada aí nego já começou a perguntar oi 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 eu acho que ela tá puta eu não tenho internet na casa eu acho que ela tá puta e ela tá começando a falar essas coisas de sacanagem eu acho que ela tá puta ouvintes porque nego tá zoando ela no chat eu não sei oi cara cara Não posso entrar, os demônios não têm permisso aqui de entrar na igreja, sério Três preto vai ser em parte primeira com a segunda, duas e a Mais parte do dia, parabéns aos vencedores Cara, papo reto Você é realmente satanista? Tentam de sumar todos os números da ruleta Sou satanista, não, sou mulher Acho que são sinônimos, não, sério Tentam de sumar todos os números da ruleta E vamos ver com que número vocês vão ficar Caralho Ó, vamos meter um real aqui do nosso bingo Vamos meter... Do nosso bingo, do nosso pinball Vamos meter 50 centavos aqui, 50 centavos aqui, deixa eu rodar Você já fez ritual Para invocar demônio? Paga vovó, nego escreveu para ela Paga vovó Paga vovó, ah, perdeu Posso falar, mas que somente blá 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 Alguém vai sair machucado? Saiu vencido 85 Então vai tomar no seu cu Agora vamos lá Gonzinho Off friends Vamos lá Ah, é porque o bet estava aqui, estava aberto Estava emanando o azar Agora vai ficar só no betfair Foi por isso, ouvintes Vamos lá Agora Nós vamos para o gonzinho Da paz, do amor Vamos lá, ouvintes Ou ouvintes